Rapaziada, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui porque hoje eu quero fazer uma demonstração que existem alguns tipos de figurinhas que podem te beneficiar na hora de fazer aquele campeonato de bafão. Sim, existe e eu vou mostrar pra vocês que funciona, tá? Alguns dias aqui no canal eu postei um vídeo que era comprando todas as figurinhas da banca. Eita poxa. E aí na banca eu vendia vários tipos de figurinha. Inclusive figurinhas que são próprias pra gente bater bafão, mano. Eu nem sabia que isso existia até o dia daquele vídeo. E eu tô com elas aqui, olha só. São essas daqui, velho. Olha só o tanto que tem. Ah, pera aí, o que tem essas daqui? São as da Copa Normal. Mas essas daqui que vocês estão vendo, ó. E o Guiô, tem Naruto, tem um monte, Fortnite também, Pokémon Legends, Naruto, tem até do Roblox, mano. Elas são figurinhas específicas pra bater bafão. Só que no vídeo de hoje eu quero descobrir o porquê. Por que que elas são específicas pra bater bafão, mano? Por que que elas são diferentes das figurinhas da Copa comum? Inclusive eu tenho umas aqui personalizadas de um vídeo que eu fiz. Tem uma minha, tem uma do Biel, tem outra do Biel, tem uma do Natan, outra do Natan. E as que sobraram. Inclusive esse vídeo tá muito legal, vou deixar aqui no final pra vocês assistirem. Que eu criei um álbum dos youtubers. Ficou muito legal. Mas eu quero ver se realmente existe uma diferença e se dá pra eu usar isso de vantagem pra ganhar alguma competição de bafão ou alguma coisa assim. Porque se tiver, eu só vou usar elas. Olha só, aqui eu tenho as figurinhas da Copa Normal. Aqui eu tenho as figurinhas da Copa Normais. E aqui são as figurinhas mais baratas. Inclusive um pack de 5 figurinhas custam 70 centavos. Eu tenho um monte lá no estúdio e eu vou mostrar pra vocês ainda. Mas antes eu quero ver aqui se no bafão tem alguma diferença ou não. Vamos lá, eu vou começar com a figurinha da Copa Normal. Vamos ver se é mais fácil ou não. Vamos lá, vamos lá. Peraí que eu tô numa posição muito ruim, mas tudo bem. 3, 2, 1 e... É, viraram tudo. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurinhas. Deixa eu tentar com 8 figurinhas das baratinhas. Tem inclusive uma figurinha do GTA, velho. Que que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, 8 figurinhas também. Vamos ver se vai ser a mesma facilidade ou se vai ser mais difícil e aí acabou esse vídeo. 3, 2, 1 e... Caraca! Mano, eu senti que foi mais leve. Deixa eu tentar com o dobro de figurinha. 18, 19, 20 e 21. Será que eu vou conseguir virar 21 com a mesma facilidade que eu virei 8? 3, 2, 1 e... Caraca, é muito mais fácil. Eu preciso mostrar isso pra alguém. Mano, que barulho é esse aqui? Ô, Paulo! O que você tá fazendo, mano? Eu tô lá dentro do bafo tentando virar essas cartinhas de parra aqui. Sabe que isso não é cartinha, é figurinha, né? Tem diferença? Cartinha não cola, figurinha cola. É sensação de colar. Faz sentido. Mas, mano, eu descobri um mega segredo de bafão. Eu encontrei as melhores figurinhas de todas. De todas essas paradas. Melhor que qualquer uma. Que você vira bafão muito rápido. Ah, não tem nada disso não, mano. É tudo a mesma coisa, tudo aqui. É tudo figurinha, cartinha. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Cadê? Peraí ela lá. Inclusive, eu tenho algumas aqui guardadas sem abrir ainda. Olha só elas aqui, ó. Que... São essas aqui, Paulão. Olha só. Essas aqui são melhores que as da Copa. Você tá falando que isso aqui é melhor pra virar do que isso daqui? Falei, tô leve, irmão. Falei, tô leve. Inclusive, inclusive, olha só. Eu tenho aqui as da Copa normal. Pra apostar. Apostar com as minhas? E tenho um bolo das figurinhas baratas também. Já que você tá duvidando, eu te desafio então a ganhar de mim, irmão. Você pode ser até melhor no bafão, mas com essas figurinhas eu vou ganhar. Fechou? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Nicolas, bafo fedendo. Tá me desafiando numa partida. Ah, você não tá falando isso comigo, não? Meu filho, a hora que você quiser, meu querido. Você sabe que eu só jogo apostando, né? Então, aposta alguma coisa que eu entro no seu jogo, irmão. Tá na mesa, meu patrão. Um real. Um real. Um pela. Um real. Um cascavo. E essas figurinhas aqui? Irmão, eu não quero essas figurinhas. Já passou a Copa, já passou a Copa. Ó, é o seguinte. Você aposta isso aqui, né? Tá apostado, tá na mesa, meu irmão. Eu vou apostar dezão. Como assim? Dez reais. Você tá apostando dez reais em cima. Dez vezes mais do que você tá apostando. Que isso, mas você tá se garantindo demais, não tá, não? Óbvio que eu tô, eu vou ganhar. E aí, você tá apostado ou não vai? Meu patrão, já tá na mesa. Mas antes de eu apostar com o Paulão, pera, pera, pera. Só um segundo. Já vai se inscrever no canal, mano. É só clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. E aí você se inscreve aqui, fechou? O Paulão apostou apenas um real e as figurinhas deles, ó. Eu apostei dez reais, então eu tô confiando muito em mim. Então, bora. Paulão, eu vou pegar aqui dez figurinhas das minhas falsas, tá? Dez figurinhas. Que são melhores que as suas da Copa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Agora a casa dez suas aqui também. Irmão, valendo dezão? Claro que eu quero. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Toma. Paulo, sobraram apenas duas figurinhas, ou seja, eu virei oito. Você tem que ganhar de mim agora. Caraca, mano, não. Pera aí que eu vou provar que as minhas são melhores pra virar, né? Três, dois, um. Não, pera aí, eu bati errado. Você tem que bater de novo? Não, não, não. Cadê os onze reais? Cadê, cadê, cadê? Hum, me dá... Ah, que delícia. Sai fora, mano. Paulo, 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 foi muito fácil. Eu quero apostar mais com você. Paulão, agora eu vou apostar simplesmente. R$ 150. R$ 150, fechou? É, meu amigo, pra sua sorte eu tenho mais R$ 2. R$ 2? Eu tô apostando R$ 150, você vai apostar R$ 2? Mas esses R$ 2 aqui valem mais. Bora, Paulo. Agora, mas... R$ 152 valendo as figurinhas e as minhas são muito melhores. Claro que não. Vamos lá, 20 figurinhas que em vez da mais ganha. Ai, calma aí. R$ 3, 2... Paulão, tá ficando muito fácil, velho. Nossa, caraca, Nick. Mano, deixa eu ver essas figurinhas aqui. Hum, não, velho. As minhas são melhores. Agora eu vou bater e vou te ensinar como que faz. Opa! Pera aí. Uma. Duas figurinhas, Paulo? Duas figurinhas! Mas você viu que elas subiram, né, mano? Ah, subiu, mas não viraram, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô falando com o Paulo que as minhas figurinhas baratinhas são muito melhores. Agora, Paulo, eu vou pegar meu prêmio. Passa pra cá. Ih, ih, ih. Perdido, não. Mas, Paulo, eu tô confiando muito nas minhas figurinhas falsificadas ou baratas. Tanto faz. Então, eu vou aumentar a minha aposta pra R$ 1.000. R$ 1.000. Tô maluco, tô maluco, tô maluco. R$ 1.000? Isso mesmo, valeu? R$ 1.000. Tá, tá bom. Então, eu vou apostar o que eu tenho. R$ 11. Eu vi mais duas madias ali. É quem? R$ 12. R$ 13. Você... Eu não tenho medo de você. R$ 13, meu. Mas, se eu perder, eu vou perder muita grana. Mas, eu aceito o seu desafio. Vambora. R$ 3, 2, 1 e... Opa, opa. Pera aí. Você virou aqui. Ah, tá. Mas, sobra... Paulo, olha o tanto que falo... É, Paulo. Não, mas, ó. Fala sério. Eu não fui tão mal, velho. Agora, eu tenho que contar... Você melhorou um pouquinho, mas... Faltou um monte. Mas, agora, eu vou contar que você não vai vender. Vamos fazer assim, Paulão. Se eu ganhar, eu te dou essas figurinhas que são muito mais fáceis de ganhar. E... Vamos lá. 3, 2, 1... Mas, pera aí. Antes, se inscreve aqui no canal, velho. Se você confia que eu vou conseguir virar isso tudo. E vou conseguir ganhar todo o dinheiro que o Paulo tem. Inclusive, comenta aqui embaixo se você acha que você ganharia de mim ou do Paulo. 3, 2, 1... Ai, Paulo. Eu, sinceramente, eu... Eu fico até sem graça, sabe? Em... Um jeito que você não confiou em mim. É... E eu posso pegar todas essas suas figurinhas também? Não pode, né? Eu perdi. É... É que faz o seguinte. Pode ficar com essas aqui pra você, tá bom? Pode. É. Vai, vai que eu conseguir uma graninha também. Tchau, falou. Não! Não!